A Clínica Escola de Medicina do SEUB já está funcionando e hoje eu vim falar com vocês a respeito dos atendimentos. Olá, meu nome é Sara, eu sou estudante de Medicina do SEUB do 12º semestre e faço estágio aqui na Clínica Escola, no Edifício União. Bom, o atendimento de Medicina é realizado pelos estudantes de Medicina sob a supervisão de um docente. Caso haja necessidade, a gente também pode realizar os encaminhamentos para as outras áreas da saúde. Isso inclui psicologia, nutrição e fisioterapia. Desde o início do meu estágio obrigatório aqui na Clínica Escola, eu tive a oportunidade de ter contato mais próximo e humanizado sobre diversas áreas da medicina. Quando é necessário realizar algum exame, a gente indica algumas instituições, algumas clínicas que são conveniadas aqui. E aí o paciente realiza esses exames e retorna com a gente para avaliação. Vale lembrar que não necessariamente ele precisa realizar esses exames com essas clínicas conveniadas. A gente somente sugere, mas o paciente tem autonomia para decidir aonde que ele vai realizar esses exames. A gente faz encaminhamentos também para outras áreas da saúde e também áreas da medicina que a gente tem aqui no Edifício União. E quando esse paciente é encaminhado, ele vai fazer segmento nessas outras áreas, mas mantém o segmento com a área médica que ele procurou primeiro. Os atendimentos de medicina oferecidos aqui na clínica incluem clínica geral, geriatria, cardiologia, endocrinologia, reumatologia, neurologia, dermatologia, pediatria, psiquiatria, ginecologia e obstetrícia. Sendo que na obstetrícia a gente inclui consultas de pré-natal. E ainda tem sido estruturado aqui na clínica um ambulatório voltado somente para pequenas cirurgias. Se você tiver interesse em agendar uma consulta, é só entrar em contato com a gente.